Traga toda garotada para se divertir nas férias em família, de 12 a 15 de janeiro, no pavilhão da Fiber e brincar no Aerolândia. Um avião de verdade, preparado para muita diversão. Agora, se eles gostam de Lego, então você não pode deixar de trazê-los ao Labimóvel, um laboratório avançado de BRICS. Diversas outras atrações aguardando por você. Projeto Base Naiatuba, brinquedos infláveis, atrações circenses, praça de alimentação e muito mais. Entrada, dois reais, um pacote de fraldas geriátrica, que serão doados ao FUNSOL. Férias em família, de 12 a 15 de janeiro, no pavilhão da Fiber. Esperamos por você!